Olá, você que acompanha a TVJP nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. O Jornal de Pomerode, então, seguindo a sua cobertura após eleições aqui na nossa cidade, trazendo as entrevistas com os vereadores eleitos para o próximo mandato aqui na nossa cidade, que assumem uma cadeira na Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro. E o entrevistado de hoje é o vereador mais votado dessa eleição, Geliandro Ribeiro, que está aqui conosco também para trazer um pouquinho da sua visão nos próximos anos, a sensação com essa eleição histórica, que foi a maior votação de Pomerode para um vereador. Então, Geliandro, primeiro, trazendo junto essa votação histórica, foram mais de 1.700 votos recebidos nessa eleição. Qual o sentimento em ter recebido a confiança de tantas pessoas, de ter tido essa votação tão expressiva? E como é que você encara a responsabilidade que isso traz para você a partir do dia 1º de janeiro ano que vem? Olá, Isadora. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Olá a todos que estão nos acompanhando pela internet, a todos da TVJP, aqui do programa também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa eleição. E já respondendo a sua pergunta, foi muito gratificante. Eu acho que é um resultado histórico para Pomerode, com certeza. Então, fiquei muito feliz. Agradeço a Deus em primeiro lugar. a minha família, que sempre esteve comigo, me acompanhando nesse processo. E a todos, os 1.705 eleitores que depositaram essa confiança no nosso nome. Isso não é um mandato, não é uma confiança apenas no Geliandro, mas eu sinto que é uma confiança em uma política diferente para a nossa cidade. E é por isso que eu agradeço aos 1.705 eleitores, então, que depositaram essa confiança no nosso nome. E sim, aumenta muito a responsabilidade agora, nesse mandato, em representar todos esses 1.705, e também os 36, 37 mil eleitores. Porque eu sempre digo, a gente recebe uma votação, mas você representa toda a cidade. Não existe mais essa, e eu até não concordo tanto, do vereador do bairro. Porque, às vezes, o vereador se acomoda em achar que tem que cuidar só do bairro dele, e a população acha que só pode buscar aquele vereador. E não. Os vereadores são eleitos para a cidade toda. Então, eles representam toda a população. Então, aumenta a responsabilidade, sim, com essa votação. E, Geliandro, você tem essa experiência já de uns anos como vereador, tem essa experiência, essa vivência na Câmara de Vereadores. O que os eleitores podem esperar de você, a partir do próximo mandato, já trazendo essa bagagem, pensando no novo mandato, novos desafios para a nossa cidade? O que a população de Pomeiro hoje pode esperar de você? Bom, ela pode esperar muito trabalho novamente, e dentro da linha que a gente trabalhou até aqui, que é muita fiscalização, transparência do nosso trabalho, transparência das informações que a comunidade precisa receber. E a gente fez isso e vai continuar fazendo. Existem projetos que foram aprovados e são muito importantes, já estão aí em vigor. Outros foram aprovados e ainda não entraram efetivamente em funcionamento no município, e a gente vai cobrar para que sejam implementados. E a gente tem projetos para serem colocados ainda em votação, serem protocolados na Câmara. Então, a gente vai continuar dessa maneira. E qual é a linha? A linha que eu apresentei na primeira campanha e também agora. menos impostos, reduzir burocracia, projetos que tragam mais transparência, redução de privilégios. A gente, no Partido Novo, tem isso como lema, como princípio, batalhar sempre contra privilégios políticos. E a gente vai sim batalhar sempre para conseguir continuar nessa linha. Isso demonstra respeito ao cidadão, ao dinheiro que o contribuinte paga nos seus impostos. E pensando nessa parte política, questão de coligação e tal, o Novo estava junto com o PL, partido do prefeito eleito Rafael. Como é que vai ser essa atuação, pensando em situação e oposição na Câmara? Você ocupava uma posição mais de oposição no último mandato, agora uma posição mais de situação. Como é que muda essa atuação na Câmara? Pensando nessa mudança de posicionamento, se a gente pode chamar assim. Como é que será o diálogo, essa fiscalização também, que é uma parte do trabalho do vereador? Ótima pergunta, Isadora. Porque sempre me perguntavam, Geliandro, você é situação ou é oposição? Eu cheguei a fazer algumas publicações para mostrar sobre isso, em relação às minhas votações lá na Câmara de Vereadores. Eu sempre me declarei independente. O que significa isso? É um projeto bom? Vamos apoiar. É do executivo esse projeto? Vamos apoiar. Não tem por que você ser contra um projeto que é bom para a cidade. Então, eu sempre declarei essa independência e não ser uma oposição por oposição apenas. Quando nós tínhamos algum problema, que o pessoal falava, ah, o Geliandro está falando assim porque é oposição. Às vezes a gente tinha uma falta de diálogo. Isso era uma realidade. Uma falta de diálogo com o executivo, não conseguia chegar nas informações que a gente precisava. Então, tínhamos, às vezes, que fazer requerimentos, fazer materiais para divulgar as ações que a gente estava fazendo, porque a gente não conseguia ter esse acesso. Então, acredito que nessa parte a gente vai conseguir uma melhoria, sim, na comunicação com o executivo. Estando ali junto com o Rafael na prefeitura, a gente vai conseguir, sim, ter uma comunicação melhor quando a gente precisar de informações. E não só para os vereadores que são da dita base, que são os dois vereadores do Novo e os dois do PL que foram eleitos. Mas eu espero que a prefeitura consiga, com o Rafael e o Daniel, fazer essa comunicação ser assertiva com todos os vereadores. Porque é isso que a gente quer para a nossa cidade. Não quer ter dois grupos na Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente precisa de um grupo forte que ajude a cidade. As divergências vão existir e vão sempre existir. Isso é importante. Isso é bom, inclusive, porque gera debate, gera discussão. E o debate consegue trazer também melhorias, consegue trazer crescimento. Mas a gente não precisa ter um grupo de brigas, digamos, um grupo de oposição por oposição. E eu acredito que o executivo municipal com o Rafael e o Daniel vão ter sim a habilidade, a inteligência de construir essa comunicação, esse diálogo com os vereadores para ouvi-los. Porque eles são os representantes do povo. Cada um ali recebeu a sua votação, mas, repito, representam toda a população. Então, eles vão trazer, na verdade, os anseios da população. Então, que o Rafael e o Daniel possam ouvir e a gente conseguir ter essa comunicação assertiva. E eu, com certeza, vou trabalhar para isso também na Câmara. Quais você acha, assim, Gileandro, que são os maiores desafios de Pomerô de hoje, que os vereadores precisam trabalhar em cima? Quais são as bandeiras que você pretende defender mais na sua legislatura ao longo desses quatro anos? Sim, as bandeiras, como a gente tinha falado, né? A transparência. Hoje, a gente tem projetos que trouxeram, por exemplo, na Câmara, uma redução nos gastos com publicidade, né? Há tempos atrás eram gastos altos, porque não tinha-se um trabalho de entender que tipo de material que estava sendo utilizado, né? Não tinha um cuidado nisso. E quando nós começamos com a transparência, que hoje é a divulgação de quanto é gasto, e também alguns ajustes que nós falamos ali com os presidentes das mesas, e isso foi acatado, essa redução ocorreu. Então, é dinheiro que volta para a prefeitura e é utilizado, ou deve ser utilizado, em educação, saúde, segurança, infraestrutura, né? Então, isso é transparência ali nos gastos. E também em outras áreas. Tem um projeto que a gente conseguiu aprovar e ainda não está plenamente em vigor, que é o Transparência em Obras Públicas. A gente conseguir, por exemplo, colocar na placa da obra um QR Code, que você consiga, o cidadão consiga, colocar ali no celular, e acessar todas as informações daquela obra. Então, ele vai conseguir saber quem ganhou a licitação, ele vai conseguir saber quem é o responsável pela obra, o contato, o e-mail, o telefone, porque são informações públicas. Elas só não estão sendo divulgadas adequadamente. Eu consegui ver as medições, eu consegui ver quanto já foi pago daquela obra, e isso ajuda na fiscalização. Se a gente aproximar o cidadão com essa transparência, a gente vai ajudar muito. E na fiscalização também, porque o prefeito não consegue estar em todas as obras ao mesmo tempo. Ele precisa desse apoio dos vereadores, da comunidade, em fiscalizar. Será que aquela obra está sendo realizada da maneira correta? E veja como uma coisa alinca na outra. Se o cidadão sabe que ele pode acessar as informações de uma maneira mais fácil, ele vai conseguir ajudar a fiscalizar. Ele vai conseguir ajudar a fiscalizar se a empresa que está executando aquela obra, por exemplo, vai fazer o trabalho como está previsto no edital de licitação que ela ganhou. Então, esse é um exemplo. E o outro, também, a questão da representatividade. Eu falo que são as três principais funções do vereador. Fazer as leis, fiscalizar e representar a comunidade. Então, que a gente consiga também fortalecer o que a gente já fez nesse mandato, o que eu já fiz, mas fortalecer o acesso à comunidade. Vocês podem procurar o vereador Geliandro, e a gente vai tentar também melhorar na Câmara esse acesso. Hoje, na tribuna, por exemplo, você não consegue usar ela de uma maneira fácil. A tribuna é destinada a entidades que querem falar sobre um assunto específico, às vezes. A gente chegou a protocolar um projeto, ele não andou, mas vamos tentar novamente, de que qualquer cidadão possa usar a tribuna, com respeito, claro, não para ofensas, não para isso, mas que ele possa ir lá se manifestar sobre assuntos da sua comunidade. Então, a gente quer facilitar esse acesso, que ele não tenha que enfrentar tantos obstáculos para ter esse acesso à tribuna livre ali da Câmara de Vereadores. Então, seriam essas ações que a gente vai continuar trabalhando aí no mandato. Perfeito, Geliandro, muito obrigada. Agradeço muito por ter vindo aqui e conversado conosco. E, para finalizar, eu gostaria de deixar um recado para essas mais de 1.700 pessoas que confiaram em você, para o resto da população pomerodense, pensando nesses quatro anos e nesse futuro mandato que se inicia. Muito obrigado, pomerodenses. Os 1.705 votos de confiança. E eu sei que tem mais gente que também gostou muito do nosso trabalho. Eu encontrei muitas pessoas na rua que me diziam, Geliandro, eu acompanhei teu trabalho, gosto muito, mas eu tenho um compromisso com um outro candidato, mas estou aqui torcendo por você. Então, esses 1.705 ainda se multiplicam por mais alguns. E agradeço a todos vocês. Contem comigo nesses quatro anos, nesses próximos quatro anos. A gente vai estar à disposição, a gente vai trabalhar junto. Vamos continuar mostrando que dá para fazer uma política diferente. Dá para fazer uma política coerente, que respeite o cidadão, que respeite o dinheiro que é tirado do suor das famílias, que vocês têm que entregar lá para o governo, através dos impostos, porque imposto, se fosse voluntário, não seria esse nome imposto. A gente é obrigado a pagar. Então, que a gente tenha o mínimo retorno desse dinheiro nas ações, na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura da nossa cidade, que precisa melhorar muito, na mobilidade. A gente vai trabalhar para cobrar melhorias nesse sentido. Então, agradeço novamente a todos que nos apoiaram, que votaram e que torceram também. E agradeço aqui especialmente também ao nosso time do Partido Novo, parabéns a cada candidato que deu seu nome e participou dessas eleições. Estávamos em seis na nominata e conseguimos um feito histórico, que é conseguir eleger dois vereadores aqui na Câmara de Vereadores de Pomerode com 3.389 votos. Então, foi para nós uma alegria tremenda. Gilson Marques estava lá na comemoração, quase sem acreditar que a gente tinha conseguido esse feito. então, mostra que Pomerode confiou não só no vereador Geliandro, mas no Partido Novo. Isso me deixa muito feliz porque mostra que a gente tem um crescimento pela frente e uma responsabilidade também. Então, contem comigo, contem com o Partido Novo e obrigado mais uma vez, Pomerode. Perfeito, Geliandro. E com isso, a gente encerra mais uma entrevista aqui na TVJP acompanhando esse pós-eleições no nosso município e você pode ficar ligado porque ainda tem entrevistas com os demais vereadores eleitos e a gente traz tudinho aqui na TVJP. Até mais!